Alô moçada! Alô meus amigos! Tô aqui na casa do parceiro Juan Braga aqui, né parceiro? Alô parceiro! Vamos gravar um modão pra vocês, a galera que curte modão, né parceiro? Isso é bom, eu gosto mais de modão, trem! Vamos mandar aí, vamos mandar uma mala amarela pra galera? Vamos e vamos! Você canta aí, porque eu não sei cantar essa música não! Chama lá, mano! Vamos ver você tocar! Vou lá então! Eram quatro e meia, passava um pouquinho E um rosto traindo, rasgava o vaixão Era um trem rotundo que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei pro vagão, corri pra janela e a mala amarela Do velho eu catei O trem eu parti, assoprou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei E pouco adiante vim minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu no trem da corrida Ouvi as latidas do velho sordão Agora faz agora Chora bicho velho! 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 Um certo senhor na poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranassão Me disse também, de um jeito cortês É a primeira vez que deixo ser tão Eu ouvi seus conselhos e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou, pra casa eu voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma, meus pais abstei Desse comandante